Se o penúltimo dígito do seu CPF for zero, é bom que você tome um cuidado especial para não escrever errado o primeiro dígito dele. Ok, isso foi muito específico, eu sei. Oi, eu sou a Nathalia Cimedo e nesse vídeo você vai descobrir que existe matemática até no número do seu CPF. O cadastro de pessoa física é um registro numérico feito pela Receita Federal, onde cada pessoa cadastrada recebe um número de nove dígitos, sendo que o nono é determinado pela região do país. O problema é que é muito fácil ocorrer em erros de digitação. Os mais comuns são a mudança no valor de um único dígito e a troca de posição entre dois dígitos, principalmente quando eles estão um do lado do outro. Para evitar que isso aconteça e você acidentalmente acabe usando o CPF de outra pessoa, foram criados os dígitos verificadores, que são unicamente determinados pelos nove primeiros dígitos. Quando você digita o seu CPF em algum lugar, o computador vai fazer uma série de cálculos para determinar os dígitos verificadores, e então conferir com os dígitos verificadores que você informou. Isso é capaz de detectar os erros mais comuns de escrita, ou ao menos é isso que acontece na maioria das vezes. A princípio, a ideia é que o dígito verificador seja um número de 0 a 10 de tal forma que a seguinte soma seja divisível por 11. 10 vezes o primeiro dígito, mais 9 vezes o segundo, mais 8 vezes o terceiro, até chegar em 2 vezes o nono mais 1 vez o décimo, que é o próprio dígito verificador. E só isso já é o suficiente para detectar quando acontece um dos dois principais erros de escrita. Vamos imaginar que o número correto é x1, x2 até x10, e a soma que ele gera é s. Se o dígito na posição i é trocado por um outro número y, então será gerada uma outra soma t. Se t não for divisível por 11, então o computador será capaz de identificar o erro. E ele de fato não é. Se tanto s quanto t fossem divisíveis por 11, s menos t também seria. Mas s menos t é igual a 11 menos i vezes xi menos y. 11 menos i é um número de 1 a 10, portanto não é divisível por 11. Já xi menos y é um número não nulo de menos 10 a 10, logo também não é divisível por 11. Como 11 é primo, esse menos t só seria divisível por 11 se um dos dois fatores também fosse, o que não é o caso. Portanto, t também não é divisível por 11 e o computador é capaz de detectar o erro. O segundo erro mais comum é trocar a posição de dois dígitos, como por exemplo, os dígitos das posições i e j. Isso vai gerar uma outra soma que vou chamar de r. r não é divisível por 11. De fato, com um pouco de manipulação algébrica, chegamos em s menos r igual a xi menos xj vezes j menos i. Como nem xi menos xj e nem j menos i são divisíveis por 11, s menos r também não é. Logo, r não é divisível por 11 e o computador é capaz de detectar o erro. Tá, mas se definindo o dígito verificador dessa forma nós conseguimos identificar os principais erros de escrita, qual é o problema? O problema está nos valores que o dígito verificador pode assumir. Pode ser qualquer número de 0 a 10. E se você reparar bem, o 10 é escrito com dois dígitos e não um. Uma solução para esse problema seria usar o x no lugar do 10, mas ao invés disso optaram por usar o 0, o que atrapalha a identificação de erros simples. Veja, por exemplo, esse CPF, cujo dígito verificador seria o 10, mas escrevemos o 0 no lugar. Alguns erros simples de mudança de um único dígito são identificados pelo computador. Mas esses outros erros que geram um dígito verificador 0 acabam passando despercebidos, porque o dígito verificador do número original também é escrito como 0. Para evitar esse tipo de coisa e, além disso, identificar erros mais complexos, existe o segundo dígito verificador. Esse segundo dígito é definido de uma forma muito parecida com o primeiro. É escolhido um número que torna a seguinte soma divisível por 11. 11 vezes o primeiro dígito, mais 10 vezes o segundo, mais 9 vezes o terceiro, até chegar em 2 vezes o décimo, mais 1 vez o décimo primeiro. Novamente, esse número pode ser qualquer um de 0 a 10. E se for 10, ele é substituído pelo 0. Em o CPF, onde o primeiro dígito verificador é 0, mas o segundo é diferente de 0, todos esses erros de escrita são identificados, exceto quando ele acontece no primeiro dígito. Vamos imaginar que o número correto é x1, x2 até x11. Isso gera uma soma S. Vamos imaginar também que o dígito na posição I foi trocado por um número Y, gerando uma soma T. Procedendo da mesma forma, S menos T é igual a 12 menos I, vezes xI menos Y. Novamente, xI menos Y não é divisível por 11, e 12 menos I também não, exceto quando I é igual a 1. Ou seja, quando o erro não acontece no primeiro dígito, S menos T não é divisível por 11, e portanto, T também não. Dessa forma, o computador é capaz de identificar o erro. Mas se o erro acontece no primeiro dígito, S menos T é divisível por 11, e portanto, T também é. E é por isso que o segundo dígito verificador não é capaz de detectar esse tipo de erro. Se a gente voltar lá para aquele exemplo, onde o primeiro dígito verificador dos números errados é 0, e calcular o segundo dígito verificador, vai perceber que em todos os casos, ele é diferente do segundo dígito verificador do número original, exceto quando o erro está no primeiro dígito, assim como a gente tinha previsto que aconteceria. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de como a matemática está presente no nosso dia a dia, eu recomendo para você esse vídeo aqui, onde eu falo sobre como os números primos são usados na criptografia. E é claro, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Bons estudos para você! Tchau!